Manoel Francisco de Lucena Sobrinho, o cangaceiro ferrugem, era cearense e cabra de Isaías Arruda quando travou seus primeiros contatos com Lampião no início da década de 1920. Era irmão do cangaceiro José Gonçalves de Lucena, ou Zé Lucena, que exercia o comando da tropa de cabras e cangaceiros do coronel Isaías Arruda em missão velha e adjacências no Cariri cearense. Em 15 de março de 1926, foi acusado de, juntamente com outros cangaceiros de Isaías Arruda em missão velha, tomar parte no assassinato do tenente Fernando Porto e do sargento José Pereira do Nascimento. Em 10 de maio de 1927, sob as ordens de Macilom, participou do ataque à cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte. Em 11 de maio de 1927, também sob as ordens de Macilom, participou dos ataques aos lugares Gavião, o Marizal, e Itaú, no Rio Grande do Norte. Participou da invasão ao Rio Grande do Norte em 10 de junho e do ataque à Mossoró em 13 de junho de 1927. Esteve em Limoeiro do Norte, no Ceará, em 15 de junho de 1927. Em fim de 1927, ele desapareceu, mas se soube que faleceu de causas naturais em fevereiro de 1928, no sítio Bodó, do seu primo e coiteiro de Lampião, Zé Gonçalves, em Missão Velha, no Ceará. Texto extraído do livro Cangaceiros de Lampião de A a Z, de Bismarck Martins de Oliveira.